Tá, mas e aí, você sabe qual foi o auge do Neymar na carreira dele? Bom, pra muitos o Neymar foi conhecido e foi amado desde 2011, 2012 Quando ele ganhou o Libertadores e depois conquistou o Brasil, né? Mas, pra mim claramente 2012, 2011 não foi o melhor ano do Neymar Quando ele conheceu o Messi e o Suárez, pra mim foi o auge dele, 2014-2015 Onde ele ganhou a tríplice e coroa, Champions, Copa do Rei e La Liga Só que assim, se o Neymar ganhar a Copa, será que o auge dele já foi ou vai ser na Copa? Pra mim, com certeza o auge da carreira dele vai ser na Copa do Mundo Quando ele trouxer o Hexa, que é tão sonhado pro brasileiro Mas e aí, agora que eu troquei o pilão do carro Você vai trocar sua imagem sobre o Neymar? Sua visão de Neymar? Ou não? Bom, é isso